Você, Maurício, anos da comunicação brasileira, você teve alguma oportunidade de alguém que quis trocar a possibilidade de dar entrevista para atrasar com você? E aí, brother, beleza? Qualquer outra ideia? O cara virou caramba. É o saque. Pessoal, estamos gravando o Varanda aqui. Oi, Daniel. Manda para mim aqui, a gente vai avaliar as verdades que você acha sobre o mundo da TV, da rádio. Verdades convenientes. É verdade, tipo o quê? É para você reclamar, tipo um saque. O que você está muito puto que você gostaria que a gente falasse na tela? É só puto não, mas quem você não gosta, manda aí, manda tudo. A gente, em meados de 2018, estava até na Copa do Mundo, eu cheguei para você e falei assim, a gente podia pancar algum time que é pequeno ainda, mas vai bombar daqui a uns quatro anos. A gente falou, cara, vamos pegar o Bragantino. Olha onde está o Bragantino agora. E vamos ser a torcida oficial do Bragantino fazer a transmissão do Bragantino. Isso era 2018. A gente não fez. O Bragantino hoje é uma potência. Caralho, Bragantino é Red Bull, né? Tem times hoje que vão estar no Campeonato Brasileiro de 2024, que eles não são tão grandes, mas a gente podia fazer a transmissão de todos os jogos dele. Por exemplo... Cuiabá. Cuiabá. Não, Cuiabá é grande, pelo amor de Deus. Ninguém transmite os jogos do Cuiabá. A Aldax. A Aldax não está na... A Aldax não tem nem... A Aldax não tem que estar na Série A. Mas eu acho que se começar lá de baixo. Série A, já começar com a Série A. Estou falando Figueira, Figueira está aí. Pode ser a Série B? Mas você jura que essa era a ideia? Era boa. Não, não, não estou escolhendo, mas temos duas ideias. A gente ia fazer a torcida Bragantino. Porque o Bragantino precisa de torcida. Mas então como que a gente começa com isso daí? Vamos dar uma olhada aqui. Em 2024 vai ter Vitória, Juventude, Cristiúma e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem torcida. Tem grande, grande. O Vitória tem muita torcida. Vitória e Juiz tem muita. O Juventude tem torcida e o Cristiúma tem torcida. Não seria esse. O Bragantino não tem tanta torcida. Porque o Bragantino, ele divide a atenção com os grandes de São Paulo. Então precisa criar a torcida... Juventus. Jogos do Juventus tinha que ser nossa transmissão. Mas acho que a gente pode apostar nesse Bragantino, que vai pegar uma Libertadores aí. Entendeu? Ó, sexto lugar no Brasileiro, tá? Um time que está lá em Bragança, um time ainda modesto. A gente é a cara do Bragantino. Eu adoro Bragança. Bragança Paulista. Pelo amor de Deus, cresci lá, né? A gente quer transmitir os jogos do Bragantino. Sério, mas é sério. Eu sou de Atibaia. Calma, por favor. Pode parecer uma brincadeira. Não é. Calma. Eu sei que os caras filhos vendiam carro. Eu passei minha infância inteira num condomínio de Atibaia. É verdade. Minha família, a Ed, tem uma relação muito forte com Atibaia. É sério. E eu ia muito pra Bragança. Eu falo, a cidade da linguiça não tem nada a ver. Bragança, cara. É um polo. Parece um texto, mas não é. Eu amo Bragança e adoro Atibaia. Eu queria transmitir os jogos do Bragança. Tem time de Atibaia? Atibaiense? Tem algum time? Deve ter, mas... Não, tem, mas não tá na Série A. Não tá na Série A. Pô, que pena. Mas o que vocês querem fazer? Transmitir os jogos do Bragantino aqui. Transmitir todos os jogos do Brasileiro e do Brasileiro. Só o Varanda transmitir os jogos do Bragantino. E a gente podia tentar contratar jogadores pro Bragantino, né? É isso aí. Bombar o Bragantino. Bombar o Bragantino. Queria bombar o Bragantino. É que eu acho que o Bragantino é muito grande. Eu gosto da ideia. Mas tem que ser um time pequeno. Tem? Aí, ó. Sport Club Atibaia? Pô, legal, hein? Olha aí, ó. Isso aí. E tem o segundo. Essa era a segunda ideia. É bom isso, vai. Você inventou essa segunda ideia? Não era essa. Tinha uma muito boa, velho. Era essa. A gente tem uma ideia. Então a gente vai fazer o bagulho do restaurante, né? Que ela ganhou. O restaurante vai rolar. Vai? Eu lembrei da ideia. Você não tem ideia. E eu trago ideias aqui. Me respeita, seu bosta. Brincadeira. Eu tomo uma mão com o Marcão do bagulho. Eu viajei. É o seguinte. Vocês não acreditam muito, mas eu acho que todo mundo que tá aqui gosta, gosta do Netão. Do Bomba. Netão Bombi. Você vai tentar de novo. Não quero ele. Adoro ele. Netão fica na RedeTV. Tá tudo certo. Gosto muito do Netão. Porém, existe o cara que é o Felipe. Coloca aí. Arte mil churrasqueiras. Arte mil. Eu dei a ideia. Calma lá. Toda vez o Daniel fez uma permuta. Em 2019. Obrigado pela churrasqueira. Antes da pandemia. Calma aí, brother. Olha como a gente perde o bonde igual o Bragantino. Concentra. Tô vendo aqui as histórias. Nós trouxemos o cara na minha casa com a churrasqueira dele pra tentar fazer um negócio que a gente entrevistou o Lopes. Panhoca. E o Panhoca. E você ganhou uma churrasqueira e eu não ganhei nada. O que que aconteceu? Ganhei uma churrasqueira maravilhosa e, aliás, obrigado pelas grelhas que você mandou. Rápido de pausa. Vocês entenderam o que aconteceu? O Daniel trouxe um cara pra dar uma churrasqueira pra ele. Mas olha o naipe da churrasqueira. Calma. Eu não ganhei nada. Só falar. Felipe e Arte mil. O que aconteceu? Eu falei, Maurício, vamos fazer um negócio do churrasco. Aí você falou pra mim, é, tá. Acabou não fazendo. O Sorocaba e o Netão viraram sócio do cara. O cara explodiu. Explodiu. Calma. Porém, mal eu sabia que ele gosta do varanda gourmet. E chegou pra mim e falou, por que você e o Maurício não fazem um... Fazem? Fazem. 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 Um festival de churrasco com Arte mil aqui em São Paulo pra chamar os varandeiros como se fosse um show. Adoraria. Isso eu adoraria fazer. Podemos fazer. Fazer uma panhoca, então. Não, não é panhoca. O Felipe, ele está afim de fazer isso. Ele falou que ele consegue os colaboradores, patrocínio. A gente precisa, tipo, levar os varandeiros pra um festival de churrasco com a Arte mil. Na verdade é o seguinte, vamos pensar na forma mais simples. É o HH do Varanda. Dia 26 de abril, certo? Vai ter varanda gourmet. Varanda gourmet. A gente vai fazer um churrasco. Ninguém mandou. Churrasco na varanda. A gente vai levar o público, vai falar, cara, vai ter os melhores caras de churrasco. Olha essas porra. Podemos fazer? Podemos, mas a do Bragantino não vai fazer? Não vai pra frente? Ah, cara, você me confunde demais, cara. Olha esse forno de pizza maravilhoso. Como é que é forno de pizza? A manhã vai estar na casa dele. Esse é legal, hein? Olha o forno de pizza. E sabe o que eu lembro do Daniel falando? Vou botar churrasqueiro, vou me mudar, vou não sei o que e vou convidar todo mundo pro churrasco. Até hoje, mano. Eu já te falei porque eu não te chamei no churrasco. Você quer voltar pra esse assunto? Eu tô falando de todo mundo, você pode convidar todo mundo, não me convidar. Tá bom, eu vou convidar todo mundo pro churrasco. Final do ano do varanda. Tu vai chato. Não vai. Vamos chamar duas pessoas. Chumei o Maurício ia dar um puta de um trabalho. Deu mesmo? Deu, deu. Por que que deu? Ah, você vai embora, aquela história. A gente tá de bijou, você dá um cara. Que ele não lava a louça, nada? Não, só deixa eu falar. Ó, Emily, vem cá, por favor. Aê! Tá gravando? Eu ia lavar a louça. Eu me propus a lavar a louça. Só que eu falei, eu vou lavar, e não lavei. Senta no colo do papai aqui, ó. Que isso? Do Maurício. Que isso? Ó, deixa eu falar uma coisa. Explica a ideia com empolgação e vende pra tua mulher o que você não consegue vender só o autoestima. Não, eu aguento mais. Ah, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Não? Mais uma ideia do varanda, Emily. Ah, não. É o circo do varanda. Olha, pra ver tem microfone. Eu, o Zucerman... Não é só o microfone do nada. O Zucerman teve uma ideia de fazer com o varanda no que vem, e a gente se juntar com o Tirulipa no circo. Vai pra SBT. Vamos embora, Lúber. É isso. Acho que a galera pensa de você. É o maluco das ideias. Você fodeu a única pessoa que podia bancar na Ocidane. Senta aí, senta aí. Ouve, ouve. A ideia é boa. A ideia é boa. Ela não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. É, não? Mas ninguém aguenta mais o varanda. Aí é o seguinte também. Pra negatividade, tem que melhorar também. Nossa senhora. 2024. Ó, aqui, ó. Equilibre os chakras, porra. Adriano. Pera aí, pera aí. Mas você tá querendo acabar com o varanda. Já vi jantar. Tá vendo? Tá. Se tem uma viva nessa cara, foi na tela. Foi na tela. Tá querendo? Tem alguém querendo acabar com o varanda. Gente. Só porque tá vindo gostosa agora aparecendo. Cagem. Cagem. A gente precisa acessar custos versus faturamento. É, isso aí. Custos versus faturamento. Puta, chegou a turma do band. Mas eu amo o varanda. Mas... Mas o quê? Mas a gente precisa de patrocinadora. A gente precisa, entendeu? Ninguém quer patrocinar. Então... Então acabou. Então esse é o último varanda? Então tá bom. Provavelmente não. Então acabou. Então acabou por causa da Emily. Arroba a Emily. Manda foguinho pra Emily. Eu acho que acabou aí, galera. Manda foguinho pra Emily. Manda foguinho pra Emily. Vai lá, manda foguinho pra Emily. A checa é foguinho. Eu já falei. Não, você tá querendo acabar. Acabou. Você não consegue ver a gente feliz. Essa é a parada. Agora falei. Tava engasgado. Uber, varanda. Então... Vai aí, aí. Não vem falar que sou eu, não. É você. Entra no Instagram da Emily e fala por que acabou o varanda. Que é o último episódio. Nossa, temos uma vilã. Eu acho que a gente entendeu qual é o nosso problema, né? Então, assim... Ei, Marcão. A bateria. Eu acho que esse churrasco Mas eu achei verdade. Ela quer acabar com o varanda. Ela quer acabar com o varanda? Não, ela não ia acabar. Se ela acabar com o varanda, você vai terminar o casamento. Não, vai terminar o varanda e o casamento. Boa. Beleza, a gente fica feliz com alguma coisa. A gente volta a se encontrar, não precisa gravar. Você termina o seu? Se acabar o varanda, você termina o seu casamento. Ah, não dá pra terminar de novo, cara. Puta trabalho. Pelo amor de Deus. Por favor. Por que? Não quero. Por que? Porque é muito trabalho. Então tá bom. Eu tenho dois filhos. Não dá. Ninguém sobrevive assim. Você se fudeu. Não, o Daniel não pode separar. É, me fudir, pelo amor de Deus. Porque o Daniel tem um filho com cada família. É, não dá. E eu amo muito minha mulher. E aí a família... Explica o que acontece na vida do Daniel. Ele não vai conseguir falar, mas eu vou falar. Pode falar. Quando ele se separa da primeira mulher, essa primeira mulher tem um envolvimento com outra família que tem outra família, outra família. Então já tem aqui um problema. Um núcleo... Um núcleo... Da novela do SBT. Como é que era uma novela antigamente? Uma novela antigamente era pai, mãe, filho. E outro pai, mãe e filho se junta, casou. Álvaro e Marcela convidam. Era fácil. Agora, ele fez um filho com uma outra mulher. Essa mulher casou, separou e casou. Então já tem oito... O Gui, que é o filho dele, tem nove vozes, de repente. Pra onde você tá indo? Só pra saber. Agora ele tem uma nova esposa. E essa nova esposa tem uma nova filha. Tem um novo sogro, sogro, com outros sogros. A festa de aniversário do Daniel tem, só de sogro, 36. É, não dá, não dá. Chega de sogro. Eu adoro meu sogro. União, um beijo, querido. Quantos sogros você tem? Dois. Não, mas... Não, sogro não, só tem um. Não, mas... Não, sogro eu tenho um. Sim, mas... Ei, sogro... Sogro você não deixa de ser. É? É. Tá, isso aí, essa cara, isso aí não existe, gente. Você tá louco, mas tudo bem. Meu filho tem um avô. É isso. Quantos avôs são? Dois avós. Dois avós? Dois avós e dois filhos. Não, eu tô puto com a Emily, cara. Mas voltando pra essa história, você vendeu porcamente o negócio. Mas você que tem que vender, a ideia é tua. Ah, mas você falou do mesmo, você falou um bosta. É, mas aí eu também vou botar o Maurício que é o seguinte, você que tinha que vender porque é santo de casa não foi milagre. Mas ele boicotou. Boicotou. O Daniel fez a vozinha, fez a... Mais uma ideia do varanda, e... E ela não aguenta mais, velho. Ah, mas eu entendo, ninguém aguenta mais essa ideia do varanda, só tem ideia, vamos fazer, vamos comprar um shopping. É, esses dias eu lembrei de uma vez que eu e o Daniel e o Maurício vamos tomar um café na padaria ou o Daniel votou com 20 velhas de um coral. E vocês não deixaram colocar. Ah, é, porque será? Não cabia nem no estúdio, não cabia as 20 velhas. Isso foi uma grande... É, foi uma decepção. Foi na minha vida. Coral de velhas da padaria. Além de não ver aqui, a gente é só um estúdio. É. A gente é só um estúdio com croma. É, mas eu... Não sei, cara. Bom, tá bom. Não, acho que é assim, óbvio isso aqui. Opa, das reclamações? É. Pra fechar, né? Começando com o saco. Muita gente mandou mensagem, eu tava procurando no lugar errado. Aqui, ó. Tá vindo muito. Vamos lá? Reclamações que as pessoas têm. Ah, então vamos ter um vídeo agora. Agora é isso. Coisas que elas... Pra fechar. Fila no check-in do hotel. Puta, é uma merda. Muito chato. Pô, mas achei um pouco... Calma, vai chegar, Marcão. Mas fila no... Fila no check-in do hotel é uma das coisas que eu mais odeio no mundo. Sim, você chega de viagem, é cansativo e tal. Não, não é chega de viagem. É check-in, é chegada. É check-in, é verdade. É porra. Verdade. Não. Teste do sofá é verdade? Uma boa pergunta aqui. Você, Maurício, anos da comunicação brasileira, você teve alguma oportunidade de alguém que quis trocar a possibilidade de dar entrevista para atrasar com você? Daniel, eu nunca tive essa oportunidade, mas eu sei que se eu cavasse, eu teria. Olha só. É, mas é porque você divulga muito o casamento. Por isso que a galera não vai... Será? Não é só por isso, não. É porque eu nunca divulguei. Quem quer entrar no programa chupa essa pica. Não é assim que funciona o teste de sofá. É de outra forma. Como é que funciona? Na década de 80... Como é que é um bom teste de sofá? Um bom teste de sofá é o seguinte. A moça quer ter uma participação... Você já errou aí. O rapaz... Geralmente, o teste de sofá começa com o rapaz. É com o rapaz? Peraí, peraí. Deixa ele falar como é que foi a dele. Trabalhei seis anos lá. É? Bom, rapaz ou moças não importa. Rapaz ou moças, o Santos explicando. Rapaz ou moças? O cara quer ter uma exposição ou numa novela ou num programa de televisão e em troca recebe um chupisco. Sim. Ou uma penetração. Sim. Acontece dessa forma. Por que você está falando igual o Drauzio Varela? Porque você fica muito feio. Para não cair o vídeo. Quem que sugere o teste de sofá? É o diretor ou atriz, ator, iniciante? Boa pergunta, Maurício. Bom, a televisão funciona dessa forma, tá? Estou falando da década de 80. Hoje mudou muito. Hoje é internet. Hoje é internet. Acho que sim. Farofa da GQ. Hoje eu choquei. Então tá bom. Cara, existe sim. Tomem cuidado. Preservem-se. Vamos lá. Não aguento mais a dancinha do Mion. Papo é reto. Me sinto envergonhado. Isso aqui? Eu não sei qual que é. Não, tem uma dancinha. Tem, tem, tem. Tem uma galera que tá puta. Tem um negócio. Tem uma galera que tá puta. Tem uma galera que tá puta. Tem um cara que tá puto. É muito bom isso. Cara, eu acho que tem que ter muita confiança pra dançar. O Mion, ele tenta botar umas danças, né? Não, tem uma dancinha. Tem sim. Tem um negócio assim, ó. Eu não sei fazer. Bom, tem alguém que tá puto com essa dancinha. Muita propaganda entre os intervalos da NBA. Puta chatice. Ah, isso eu concordo. Do nada sadia algum banco digital. Isso eu concordo. O saque do Varanda é um puta projeto pra 2020. Sabe o que acontece no intervalo da NBA? O Romulo Mendonça, aquele cara que grita, ele tá roubado. Um animal! Só que ele tá em toda propaganda. E as três propagandas que passam no negócio, que repetem, porque a ESPN tem pouca propaganda, infelizmente, que patrocina, fica esse cara. Então fica lá. É uma boa observação. Entendeu? Fico puto com calvos igual o Sacani. Que nem os cabelos em volta ficarem dentro. Traz palma com essa merda. Isso é genial. Isso é genial. Justo, justo. Puta que cara é genial. Mas eu entendo, velho. Calma, calma. Ele tem um ponto. Vamos entrar. É que o Sacani ele é muito fofo. Tudo bem, a gente ama ele. Mas tem um negócio. Porra, Sacani. Ele tá malhando pra caralho. Já corta o cabelo. Mas é que esse cabelo é de aquele cientista doidão. Acho que é o estilo da galera dele. Sabe quem o Sacani lembra? No Simpsons, tem um cara que cuida do GB. Dele mesmo. Você tá ligado? Esse cara é o Sacani. É o Gordanos do GB. Essa é a minha referência do Sacani. Mas é um bom ponto. Eu gostei da observação. É muito aleatório, cara. Obrigado por... Valeu, vai tomar no cu e... Valeu. Eu também não gostei desse vídeo. Chato, hein? Não, não. Calma. O vídeo tem uma possibilidade. Tem uma possibilidade.